Olá pessoal, tudo bem? Já voltando do comercial, vocês já acompanharam a primeira parte do programa da Tamires. Onde que eu estou, gente? Vocês estão vendo que tem aqui a mesa posta praticamente. Claro que nós tiramos algumas coisas aqui da mesa que o Mauro Sérgio organizou. Nós estamos na residência do Mauro Sérgio da Inês, né? Esse casal maravilhoso do Laios. O Mauro Sérgio, me corri se estiver errando, ele é o vice-governador. Sim, do Laios, distrito LD6. Isso, tudo bem contigo, meu amigo? Tudo ótimo. É tão gostoso, sabe? Eu sempre gostei de conversar com o Mauro, porque eu acho ele uma pessoa assim. Ele é o portador de parques. Mas, mesmo assim, eu não vejo ele como com limites, não tem limitações na vida dele. Ele é uma pessoa tão desenvolta, faz vídeos apaixonantes, que eu sou uma apaixonada pelos vídeos que ele faz. É isso, ele é o vice-governador hoje. Amanhã ele é o nosso governador, com certeza. Então, é o caminho que ele gosta, ele gosta, né? Está envolvido com o Laios Clube. Ele, a Inês. E é isso, eu tô muito feliz de estar aqui na tua casa hoje, no teu apartamento. E eu fico mais feliz ainda de você estar visitando a gente. Você falou da questão de mesmo portador de parques, a gente sempre tem que ver o lado bom das coisas. Alguma coisa de bom tem por eu estar passando isso e eu preciso tirar esse. Diz que nem tudo é ruim. Não, não é. Como, né? Nem tudo é bom. A gente, uma das coisas boas, você fica lento, não fica? Fica. E qual a... Você só consegue observar muitas coisas boas da vida a partir do momento que você tira o pé do acelerador. Só vai poder ver certos momentos, certos momentos, viver certos momentos bons, quando você tira o pé do acelerador. É uma coisa positiva do parques. É o pensamento do meu amigo, né? É sempre maravilhoso. Mas hoje, nós estamos aqui porque nós vamos bater um papo legal, bem descontraído, como sempre. Tomando um cafezinho. Tomando um cafezinho. Eu como gulosa, já tomei o meu, né? E nós vamos falar um pouquinho, mãos que retribuem. Mãos que retribuem. Bonito, né? Eu adoro. Eu gosto disso. Eu adoro esse lema. É o lema da nossa atual governadora, a Maria Hilda. Ela é de Maringá, uma pessoa encantadora. Eu gostaria muito que ela estivesse aqui hoje, mas ela não pôde. A companheira Maria Hilda, ela é, ela é, ela tem uma história de vida que é muito, superou muitas coisas ao longo da vida. E ela fala pra nós assim sempre, se tem alguém que precisa agradecer todos os dias ao levantar, sou eu. Porque eu só tenho que agradecer as bênçãos que eu recebo de Deus todos os dias. Ela é o milagre da vida. Ela é maravilhosa. Eu sou fã dela. E aí ela adotou esse lema e esse lema, tipo assim, nós voluntários de um clube de serviços, todos os dias nós recebemos bênçãos incontáveis, certo? E nós precisamos retribuir isso. As nossas mãos precisam retribuir. E o trabalho voluntário é uma das melhores formas de retribuir. Então, através do trabalho voluntário, fazemos com o quê? Com as nossas mãos. E nossas mãos estão retribuindo para o universo aquilo que Deus nos dá todos os dias de bom, né? E então esse é o lema da nossa, da nossa governadora atual. E uma coisa que é muito interessante é que nós estamos iniciando uma campanha de, de novos associados. A gente gostaria muito que novas mãos viessem se juntar as nossas, pra que a gente pudesse fazer um trabalho muito bom. Ai, que legal essa campanha. Muito bom, né? Então, eu gostaria muito. Inclusive, eu deixo, eu vou deixar meu telefone. Isso, quero falar pra você. Então, faz o convite e já deixa o convite. É, eu deixo meu telefone, o 44-999-670082. Ele também é o WhatsApp, pode mandar mensagem, quem tem interesse. Se alguém tiver interesse em conhecer o nosso trabalho, é só ligar pra mim que a gente vai ter o maior prazer de ir lá na casa da pessoa. Ele vir aqui pra mostrar o que que é o nosso trabalho e ele ir lá na nossa Toca do Leão conhecer o nosso, o nosso clube, pra ele poder, e aí ele decide, né? Entra ou não. Mas é, é um trabalho encantador. Bom, você acompanha a gente há quantos anos, né? E é verdade, gente, eu gosto muito. E o Laio tem campanhas assim que mexe muito com a gente. Eu, eu sou, eu sou, eu tô no Laio já há 23 anos. Então, é uma história, é uma vida inteira, né? Meus filhos nasceram praticamente dentro do Laio. E todos eles, inclusive, é, quando fala de Laio, enche a boca, ou seja, fala com muito orgulho, né? Estufamos o peito. Papai e mamãe são do Laio. E agora, inclusive, que a gente vai ser governador, eles falam isso, né, com a boca, com o peito estufado. É verdade, gente, tem mesmo que estufar o peito, porque os seus filhos são privilegiados e devem ser filhos maravilhosos e felizes por ter pais como a Inês e o Mauro Sérgio, que eu tenho o maior carinho. Causas globais do Laio e os internacionais. Então, Tamiris, nós, é, todo ano, todo ano nós temos um novo, porque o ano leonístico é de um ano apenas, né? Então, nós temos o nosso presidente internacional também, assim como tem, a cada ano tem um governador no distrito, nós temos um presidente internacional. É, o, 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 atualmente é uma senhora, Pathy Hill, ela é dos Estados Unidos, e ela, ela, o, o, o lema que ela tem hoje é transformar o mundo. Eu acho muito interessante também esse lema. E forte, hein? Forte. Mas ela diz assim, o que que nós precisamos fazer para transformar o mundo? Nós não precisamos esperar a gente melhorar para transformar o mundo, não. Enquanto você vai desenvolvendo estratégias ao longo da vida para que você se melhore, traga junto pessoas. e vai melhorando junto. Vocês vão, vão, vão se juntando e vai melhorando junto. Para que, porque se não, esperar eu melhorar para depois e melhorar o mundo, talvez eu não consiga fazer isso. Certíssimo. Não vai dar tempo. Pensamento lindo. Né? Então, venha junto com a gente, a gente vai trabalhar junto. E, e as causas globais é assim, todos os anos, o, o nosso presidente internacional escolhe causas para, de, 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 trabalhar no mundo todo. Nós temos oito causas no total. É, meio ambiente, visão, é, diabetes, câncer infantil, é, fome, trabalhar a questão da fome. Então, ó, diabetes, visão, fome, meio ambiente, câncer infantil e temos mais três que é auxílio às catástrofes, trabalhar com a juventude e os esforços humanitários. Normalmente, os presidentes internacionais concentram-se na câncer infantil, meio ambiente, fome, visão e diabetes. Por quê? Porque auxílio a catástrofes é uma coisa que nós não gostamos, a gente não gosta. Não. De, 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 que aconteça. Porém, quando acontece, mesmo não estando em evidência, a gente consegue fazer, ativar essa causa, né? Então, como aconteceu agora no sul do Brasil, como aconteceu na, em vários países, lá na, um terremoto que teve em Marrocos, se eu não me engano, né? Então, a, a live internacional já manda subsídios para que a, a população possa se beneficiar com esse, esse, esse recurso, né? Juventude. Na verdade, juventude, se você parar para pensar, é uma coisa que nós não podemos nunca deixar de pensar neles. E o projeto de live para a juventude é um trabalho muito interessante, que é um trabalho desenvolvido em escolas e que se a, 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 o governador tiver interesse em desenvolver, ele vai estar trabalhando a questão do bullying e a questão do, 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 das, das drogas, para não evitar o consumo de drogas. É um trabalho maravilhoso de, com relação à juventude. E os forços humanitários é assim, todos os laios, todos os leões do mundo inteiro tem o compromisso de, ao longo da, 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 da tua caminhada, perceber as necessidades que cada localidade tem e trabalhar em cima delas, né? Então, não precisa acontecer, não precisa ter um projeto específico, não. O Marama tem uma necessidade, necessidade, vamos tentar trabalhar aquela necessidade. E por ano, tem uma necessidade... Porque é mais urgente, no caso. Exatamente. E por ano, tem uma necessidade, vamos trabalhar isso, autônia, perna, enfim. É uma coisa que é interessante porque a gente consegue trazer uma coisa que é global para a nossa localidade. E independente de ser uma causa global definida, se a minha localidade tem uma necessidade específica, nós vamos trabalhar essa necessidade específica. Então, ela passa a ser uma causa para nós, né? Que bacana. Eu gosto muito desse, dessa, desse conceito. Não, e a verdade, né? Para vocês observarem e sentir, né? O que que é o, o que que é o laios, o que que o laios, de que forma que ele pensa, de que forma que ele trabalha, né? Então, isso é muito importante. E a sua causa? A minha causa. Eu, eu, num dos últimos reuniões que eu participei, eu fui convidado a falar e eu fiz essa pergunta para todo mundo. Eu falei, você já tem a causa de cada um de vocês? Aí eu falei, porque a minha eu já encontrei. É, hoje, a minha causa é a conscientização da doença de parso. Eu quero levar essa bandeira, eu quero ter que trabalhar todas as outras causas globais, né? Mas eu quero levantar essa bandeira do parso porque existem muitas necessidades. As pessoas sabem muito pouco sobre a doença de parso. As necessidades que as pessoas têm, muitos pensam que é aquele que fica tremendo. Eu, por exemplo, tremo muito pouco. Eu, eu praticamente não tremo. Então, a gente olhando para você, você é uma pessoa que não tem parso. Exatamente. Só que a gente tem momentos em que você fica muito lento, você tem dificuldade para caminhar, você tem dificuldade até de se concentrar, dependendo do horário, dependendo da medicação. E as pessoas não sabem disso, sabe? E aí eu quero fazer alguma coisa que fique de benefício para os portadores de parques. Aqui em Morama, a gente está trabalhando junto com o pessoal da Unipar, a gente está conversando com eles. Já tentou, não conseguimos ainda agendar a reunião, para criar um projeto de jogar tênis de mesa. Hoje, o tênis de mesa está bastante em evidência nessa questão da doença de parso. Existem alguns projetos já fora do Brasil que está dando certo. Os movimentos do praticante do tênis de mesa é bom para o parksoniano. Então, é um esporte que você vai fazer, então? Pois é, eu já comprei, na verdade, já comprei redinha, bolinha, raquete, né? Agora falta o parceiro e a mesa, né? Porque a partir do momento que montarmos um projeto, vai ter a mesa, o local para a gente fazer a praticar. Dentro de casa não dá, porque senão a bolinha vai quebrar muita coisa. Não dá, não dá. Por incrível que pareça, o nosso prédio autorizou na última reunião de condomínio comprar uma mesa de tênis, uma mesa de tênis. Então, só que aqui eu não vou poder trazer muita gente, né? A gente vai ter, vai ser limitado. Mas já é uma grande coisa para mim, inclusive. Pois é. Quando eu cheguei aqui, na mesa estavam as xícaras, o meu café, os biscoitinhos que eu não experimentei ainda. Mas eu observei que tem uma placa. Uma placa. Que placa linda, gente. Melvin Jones Fellow. Presentei a Mauro Sérgio Ribeiro da Silva, pela sua dedicação, serviços humanitários. Lions Club Internacional, Fundação Lions Club Internacional. O que que quer dizer essa placa? Melvin Jones Fellow é companheiro de Melvin Jones. Essa placa, você recebe ela a partir do momento que você faz uma doação de mil dólares para a fundação. Esse dinheiro é utilizado para campanhas no mundo todo. Sim. Compra de vacinas para o sarampo, tratamento de visão, enfim. Fome. Fome. Tudo aquilo que o Lions trabalha, esse dinheiro vai ser utilizado através do... Então, o Lions, a partir do momento que você faz essa doação para a fundação de mil dólares, ele te dá essa placa. O Lions está dizendo assim, Mauro, a partir de hoje você é um benfeitor da humanidade. E isso aqui para nós não tem preço. Então, o companheiro Leão, que tem essa placa, significa que, sabe, para mim não tem preço. Temos eu e a Inês. E o mais gostoso de tudo isso é que nós não pagamos. Deram para nós, a gente ganhou de presente. Nossa, que presente. Alguém pagou para nós, alguém pagou, mandou a doação, na verdade. Na verdade, não é pago, né? Você está doando e a gente recebeu em nosso nome. Então, eu acho que isso ganha até mais significado. Por quê? Eu recebi do meu clube... Alguém que ama muito vocês. É, do meu clube me deu isso aqui por trabalho. E que perceberam também que o Mauro Sérgio, ele sempre fez bastante também pelo clube. Eu adoro. E aí, quando a gente está numa reunião do Lions, independente de onde seja, você fala que é companheiro de Melvin de Ones, você é olhado com outros olhos. O pessoal valoriza realmente, né? Inclusive, nós estamos... O nosso mais novo companheiro de Melvin de Ones do nosso clube é o companheiro Vanderlei Bellini. É mesmo? Que vai ser o nosso patrono da minha convenção quando governador. Nossa, é maravilhoso. Ele vai ser o patrono da nossa convenção dia 25 e 26 de julho de 2025. Vai ser aqui um marão maravilhoso. Então, nós já estamos organizando desde já. Ele usa chapéu, sim? Ou ele parou de usar chapéu? Não, ele usa chapéu. Mas o carro... O que realmente confirma que é ele mesmo é a... É a carequinha. É a carequinha dele. Mas é uma pessoa muito especial. Ele é a Beth. Verdade, muito especial. E o título? O título é uma comenda. Comenda. É um reconhecimento. Sim, é um reconhecimento pelo trabalho que você tem feito, né? Que é o que nós falamos agora. Exatamente. É um trabalho, é um reconhecimento de tudo o que você faz, né? Mas uma curiosidade é que esse reconhecimento, ele não precisa... Você, para conseguir, não precisa necessariamente ser associado ao laio. Se você tiver uma pessoa que tenha interesse em fazer uma doação em nome da fundação, ela recebe a comenda também, independente de ser companheiro de laio ou não. Mas nós temos um outro, o laio que eu acho muito lindo. Ah, eu acho lindo esse também. Que é... Lembra a natureza? Lembra. É uma folha. Porque é uma folha. É, exatamente. Na verdade, esse aqui representa para mim, talvez, um momento mais importante que eu e a Inês vivemos no laio. E eu vou te contar a história dele inteirinha. Tudo começou, Tamiris, quando a Inês estava fazendo o PDE, Processo de Desenvolvimento Educacional, quando ela estava antes um pouco dela se aposentar. E ela precisava desenvolver um trabalho, um TCC, trabalho de conclusão de curso. Paralelo a isso, naquela época ela já desenvolvia alguns projetos de meio ambiente. Ela foi convidada pelo governador atual, companheiro nosso saudoso, companheiro Estel, Ailton Estel, lá de Pérola, uma pessoa maravilhosa que, infelizmente, já não está conosco. E ele convidou ela para ser assessora distrital de meio ambiente. E aí a gente pensou, mas para que a gente fosse um assessor de meio ambiente real, legal, a gente precisava fazer alguma coisa que pudesse mostrar para as pessoas um trabalho bem interessante. E foi quando surgiu, então, o Projeto Árvores da Vida. O Projeto Árvores da Vida é um projeto educativo, que ele faz com que a criança não só se preocupe com a questão do plantio de árvores. A gente ensina na escola, o aluno, a importância de toda a cadeia ambiental, tudo aquilo que interfere no meio ambiente e para que ele possa realmente valorizar isso. Então, não é simplesmente plantar uma árvore. Ele aprende, primeiro, as espécies, qual a melhor árvore a plantar ou na cidade ou na área rural. Ele vai atrás da semente, ele planta a semente, ele cultiva a semente. A hora que a planta está pronta, aí a gente leva ou para... Nós levávamos na maternidade, né? Depois da Covid não conseguimos fazer isso. Hoje a gente leva muito para as igrejas, para as crianças que são batizadas, mas a gente distribui muita muda também para sitiantes, né? Pessoas, produtores rurais que vêm pedir para nós e a gente fornece, então, a muda. O projeto existe já há mais de 12 anos e ele está... Hoje a estufa dele é na escola estadual Tiradentes, onde a minha esposa dava aula. E é um projeto simplesmente fantástico. O legal desse troféu é que esse troféu, né? Aprender e ensinar tecnologias sociais. Foi promovido pela revista Fórum e Fundação Banco do Brasil. Quando ela escreveu ele nesse projeto, qual a intenção dela? Fazer com que o projeto Árvores da Vida tivesse mais visibilidade. E ganhou muita visibilidade. Só para vocês terem uma ideia, a Fundação Banco do Brasil classificou, qualificou o projeto como tecnologia social. Está no Banco de Tecnologia Social da Fundação desde aquela época, quando a pessoa entra e vê lá o projeto Árvores da Vida. Ela ganhou, por ganhar esse prêmio, ela ganhou o direito de representar o Lais Clube de Moarama no Fórum Social Mundial em Dakar, no Senegal, em 2011. Ela foi, apresentou o projeto. E aí, consequentemente, a gente começou a divulgar o projeto e colocar ele em vários concursos e tal, inclusive do Lais. Ele acabou ganhando o melhor projeto de meio ambiente no mundo, na 94ª Convenção Internacional de Lais Clube, que aconteceu em Seattle, nos Estados Unidos, também em 2011. Naquela época, ele concorreu com 43 mil clubes e a gente foi o vencedor. A gente ganhou o prêmio Farol naquela época. Após isso, a gente conseguiu ganhar o prêmio Fanny Lerner, em primeiro lugar também, só que é um prêmio do Paraná. A gente conseguiu levar o projeto em primeiro lugar. Temos também o Fórum Latino-Americano e do Caribe, que é o FOLAC, que é um evento anual do Lais. Acontece sempre em janeiro. Nós ganhamos duas vezes o projeto. O projeto Árvores da Vida foi vencedor duas vezes no FOLAC de Goiânia e no FOLAC de Lima, no Peru. Então, é um projeto fantástico, que deu muita visibilidade, não só para o nosso clube, também para o distrito, para o Lais, de uma certa forma. Mas o que eu acho que talvez é o maior prêmio que esse projeto deu para nós... É inesquecível? Sabe qual é o melhor prêmio que ele ganhou? Ele faz parte hoje da grade curricular da escola. Ele é um projeto que é utilizado como a aula de contraturno na escola. Nossa, olha que bacana, gente! Esse é o verdadeiro legado. Claro, com certeza! Porque se tem uma coisa que a gente queria, é que isso se perpetuasse. E, através disso, ele se perpetuou. Então, para nós, o maior prêmio é que realmente a escola adotou como uma disciplina. Então, hoje, o Árvores da Vida é uma disciplina da escola. Eu amo muito, eu adoro. Esse projeto é meu. Mauro, o que você considera inesquecível? Eu sempre falo que ele tem muitas coisas inesquecíveis na vida dele. Ele é inês, claro, com o clube, o Lais. Mas o que você tem assim, inesquecível? Eu diria que tudo aquilo que faz eu tremer de emoção, para mim, é inesquecível. Com certeza! E o projeto Árvores da Vida, por exemplo, é um desses que me faz tremer de emoção. Você pode ver como eu começo a falar. Não, mas é verdade. Me emociona. Mas o fato também de a gente ser eleito governador, ser escolhido para representar o nosso distrito, para mim também é um fato inesquecível e que eu não faz eu tremer. Tanto é que o meu lema vai ter isso, essa palavra no lema. Eu não posso ainda falar porque eu não posso atravessar, mas vai ter o tremendo lá no lema para a gente mostrar que realmente a gente treme de emoção, treme de amor pelo Lais. Com certeza! Nossa, e quantos anos também, né? Mas eu vou te deixar agora à vontade para a sua mensagem final. Eu, de antemão, agradeço muito esse convite para estar aqui no teu apartamento, teu da Inês. Tudo de bom mesmo. Você que precisar da Tamir, você é só chamar. Ah, eu sei disso. Tenho certeza disso. Bom, eu só gostaria então de reafirmar aquele convite que eu fiz no início para que as pessoas que tiverem interesse em conhecer o nosso trabalho venham até mim e liguem no telefone que eu deixei, né? O 44-999-670082, que também é o WhatsApp e que você pode mandar uma mensagem. Venha conhecer o nosso trabalho. Tenho certeza que você vai passar também a tremer de amor pelo Lais. Boa essa! Vocês acompanharam mais uma parte do programa da Tamiris. Então, é muito bom poder falar do Lais, com o Mauro Sérgio. Ele que é vice-governador do Lais. E é muito bom poder conversar com ele sempre. Eu vou para o comercial e volto já com vocês. Abre uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões de prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Música 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 Tchau, tchau.